Bem, a reportagem da FM Sertaneja, acompanhando aqui a Operação Câmera Limpa, a conversa com o Tenente Coronel TM Carlos Humberto. FM Sertaneja, é um prazer estar conversando com o senhor, eu queria que o senhor falasse para a gente, para os ouvintes, o que é que significa esta operação, que segundo o senhor disse ali no seu pronunciamento, está na primeira fase. FM Sertaneja, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, não posso dizer que é uma satisfação estar aqui hoje nessa casa para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra o presidente dessa casa. É uma operação de iniciativa do excelentíssimo senhor doutor, promotor de justiça, Bittencourt, e do excelentíssimo senhor doutor, juiz Pantoja, Cláudio Pantoja. Esses dois homens, abnegados por promover a justiça social, investigaram e estabeleceram como meta o cumprimento da primeira fase da Operação Câmera Limpa pela polícias da região, a polícia militar e a polícia civil. E hoje nós cumprimos três mandados de prisão D4 nessa primeira fase e seis buscas e apreensão. O presidente da casa, infelizmente, fugiu da casa da namorada de Ibó, deixando para trás seus documentos pessoais, notebook, que foram apreendidos. E a partir de agora, ele é considerado foragido. A comandante, já dá para adiantar o que as denúncias apresentam para que essa operação pudesse transcorrer aqui em Abaré? Qual a acusação? Essas informações estão constantes no mandado de prisão e de busca e apreensão, e cabem ao Ministério Público e ao Judiciário, nas pessoas do Leonardo Bittencourt, o nosso digníssimo promotor de justiça da região, e o excelentíssimo juiz Cláudio Pantoja, fazer os esclarecimentos. A nós, policiais militares e policiais civis, coube apenas, nesse momento, o cumprimento dos mandados. E o presidente da Câmara, o senhor disse que ele é considerado foragido. O que é que acontece a partir de agora? Onde ele foi encontrado, ele será preso e apresentado na delegacia para o cumprimento do mandado e as formalizações próprias. A gente agradece pela sua atenção e se coloca à disposição da justiça para qualquer eventualidade. A Polícia Militar e a Polícia Civil e o Ministério Público e o Poder Judiciário se colocam à disposição de todos para esclarecimentos. E tenha certeza que nós trabalharemos forte para dar tranquilidade e segurança a essa região, que outrora tinha pesadelo quando se diz respeito à criminalidade. Obrigado.